Quando você vai cortar a manta, vai cortar a carne, o lombo, pode? E costuma ser bem comum, na verdade, né? Soltar, quebrar, ficar um buraquinho. É comum você pegar assim no açougue ou se você tiver o lombo e fazer a manta, mas não tem problema porque a gente enrola e dá tudo certo. Não se preocupe. Nem um pouco. Ó. É da boa, hein? Cachaça. 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 Então, mais ou menos, uma xícara de cachaça. Aí, aqui a gente pode colocar três dentinhos de alho. Lucas, dá uma olhada nas mensagens, por favor. Agora, tchau, Pedro. Vê o que as pessoas estão pedindo, o que elas querem, se elas estão gostando. Aqui eu vou colocar, ó. Vamos colocar três dentinhos, tá bom, né, Rê? Tá bom. Prevenidos aí, vamos tomar aquela cachaçinha saudável. Se você não gostar dos pedacinhos, você pode deixar aqui e vai pegar sabor e depois tirar. Se você quiser, com os pedacinhos, ó, facinho você faz, certo? Ó. Certo, Rê? Exato. Vamos fazer com os pedacinhos? Vamos sim. Fala aí, Edu, você já fez? Já tá aí, não tem como. Como é que você voltaria agora, né? Ah, uma coisa importante, lembrei. Muitas vezes esses galinhos a gente joga fora. Pode deixar aqui também. Pode. Ó. Tem bastante sabor no alecrim, né? E esse galinho do alecrim, de repente, até pra fazer aqueles espetinhos, fica bom. A gente já fez muito, né, Rê? Nossa, eu gosto muito de usar alecrim pra fazer espetinho de coisas mais, menos consistentes, como, por exemplo, cogumelo. Fica bem legal e dá um aroma no espetinho também. Aí, a gente tem o suco de um limão. Podemos temperar aqui com sal, um pouquinho de sal. Vamos temperar com... Vamos colocar um pouquinho de pimenta aqui, Rê? Vamos. Ontem tava... A pimenta tava cortada do nosso... É, a Cidinha não gosta, né? A Cidinha não gosta. Agora... Ah, Edu, eu não tenho esse tempo e tal. Pode fazer como nós vamos fazer aqui. Que fica bem legal também. O barbante tá aqui atrás, né? Pega ele pra mim, por favor. Claro. Só pra eu... Agora eu lembrei de uma coisa. Eu vou mostrar o jeito mais simples pra você fazer antes de colocar aqui, ó. Lembrei. Muitas vezes a gente... E eu fazia ele todo trançado, tá? Aprendi lá na Itália a fazer de uma forma. Corta todos do mesmo tamanho, ó. Facilita, ó. Pra você em casa, ó. Você pega um barbante e vai cortando todos do mesmo tamanho, ó. Do mesmo tamanho, só pra não ficar... Olha lá. Só pra não ficar todo... Mais um, mais um, né? Mais um, mais um. Aqui, ó. Ó, perdão. Então... E esse é o jeito que... Mais fácil mesmo. Agora eu faço só assim. É, eu confesso que eu não fazia assim. Aí, fazendo uma viagem pra França, eu mudei o meu pensamento. Lido, mas você não quer enrolar antes? Oi? Você não quer enrolar antes? Vou enrolar antes. Eu só vou deixar ele prontinho nesse daqui. Ó. Vou deixar só ele prontinho aqui, ó. Aqui. E aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui mesmo, ó. Até aqui. Pra cá. Eu vou usar ele aqui. Ó. Eu vou fazer aqui assim, ó. Eu vou aproveitar aqui mesmo. Ah, legal. Pra facilitar. Ó. Que pega o meu sabor. Como ele tá com todos os temperos... Tá. Aqui. Uhum. Se a gente colocar aqui, você concorda que parte vai cair, enfim? Pra que isso não aconteça, eu vou usar a própria travessa aqui. Isso muitas vezes acontece em casa. Você vai fazer alguma coisa? E depois a gente vai assar? Se tiver aqui, não tem problema. Não tem problema que depois a gente come também. Ó. Aqui a gente tem gengibre. Vou só colocar mais um pouquinho de sal, que esse sal a gente só colocou fora. Ó. Um pouquinho de sal. Aí. E vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou aproveitar aqui. Mas eu ia falar justamente isso, de verdade. Quanto mais pedaço estiver, mais recheado estará. Mas não... O que eu falei rapidamente é assim. Caso você... Obrigado, Rê. Nada. Caso você queira fazer do outro jeito, não tá errado. Às vezes a pessoa tem uma peça também menor e dá só pra fazer uma volta. Então você pode colocar bastante e dar uma volta só também, que fica bem legal. E fica bonito também. Ó, eu, pela quantidade de abacaxi que tava aqui, eu acho que é muito porque a gente vai fazer. É muito. Mas, vamos caprichar aqui. E é o que eu disse. Se cair aqui pra fora, não tem problema. Porque a gente vai assar, a gente não vai perder. Né? Então não tem problema. Certo, Rê? Exato. Ó. Aqui o abacaxi em contato com a carne. Se você faz um lombo e o lombo fica ressecado, desse jeito não vai ficar mais. Exato. É? E fica... Nossa, fica muito bom. Fica muito bom. Chefe, Edu. Oi. É... Posso te ajudar a colocar o queijo aí? Fiquei com uma vontade de comer esse lombo. E eu queria saber se eu podia colocar um queijo assim. Posso te ajudar? É porque você vai botar, não vai botar tanto quanto eu botaria por isso. Eu vou botar tudo. Vai botar tudo? Vou. Ah, então tá bom, então. Se vai botar tudo, tá ótimo. Criançada fica feliz. Eu achei que se fosse botar um pouquinho... Pode pôr pra cá, panela, ó. Pode pôr aqui, Adriano. Pode deixar aqui que a gente mostra no final. Essa receita aí ficou boa, hein, meu? Ficou linda, hein? Ó. Ficou gostoso, ó. Bom, aqui é como se a gente estivesse abrindo ele fora. Só porque tá muito úmido a gente vai perder produto. Quer tirar o queijinho dali? Claro. Aí você vem enrolando a manta aqui, ó. Se cair um pouquinho pra fora, aqui não tem problema. Lucas, por quê? Faz parte. Faz parte do... É o desorganizado da organização. Olha que bonito. Por causa dos furinhos, caiu um pouquinho pra fora, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não. O queijo aqui não caiu, isso que importa. Abacaxi, tudo bem. Aí, junta um pouquinho mais eles. Ó. Você deixa os barbantinhos, olha que legal, e vai ficar... Você imagina que você consegue fazer isso aqui de forma assim tão simples, meu? É simples, não é, Rê? Bastante. Nossa, que bonito isso, hein? Aí, aqui, agora, a gente vem aqui, ó. O que você quer? Você aperta forte? Hã? Você aperta forte, Chef Edu? Firme. Aqui tem... É melhor dar dois nozinhos, né? É melhor. Eu ia fazer... Minha mão tá cheia de tempero, eu ia arriscar fazer o laço. Ó, esse laço aqui, ó. Eu duvido que você tenha visto. É, já dei, né? Já fiz, né, Denis? Ó. Ó lá, hein? Ó a mão, hein? Olha lá. Ó. Viu? É o amarrador de tênis mais rápido do Brasil, galera. É. Ó. Ó, vamos dar dois nozinhos. O laço é só pra fazer uma fita, né? Porque não... Ô, Pedro, você que é um cara experiente, ô, Pedro. Pedro, dá uma olhada. Vê se você já viu esse laço aqui, ó. Olha ali a imagem, ó. Vê se você já viu esse laço aqui, ó. Ó. Pegou, puxou, trançou. Ó. Tá vendo? Fazer mais uma vez, hein? É, tá quase profissional, meu, ó. O nó é normal, tá? O nó é normal. O dedo do Renato quase fica ali, ó. Quase vai o Renato junto pro fundo. Ó, ó o laço aí. Vou fazer mais uma vez, hein? Ó. Presta atenção. Ó. Pronto. Puxou aqui. Legal, hein? Ó. Aqui mais um. Ó, você tá aprendendo a fazer lombo recheado. Pensa num lombo gostoso, né, Lucas? Nossa, tá com uma cara deliciosa, chefe. O Renato foi mais esperto, meu. O Renato foi mais esperto. Do quê? Não, porque você... É... Tirou o dedo rápido, né? Ó, ó. Esse que caiu aqui, a gente aproveita. Você pode apertar também pra o recheio, que daí ele dá uma boa segurada. Perfeito. Colocando pra dentro do primeiro laço de cada lado, né? Olha que... Ó, a marinada, a gente pode usar a própria marinada pra assar agora, né, Rê? Pode ser. Será que ele é selar? Oi? Vamos... Podemos selar ele. Legal. O que que... Eu tava em dúvida, ó. Confesso que eu tava em dúvida. Se eu ia fazer ou não ia. Sabe por quê? Tem uma parte meio abertinha, né, ali embaixo. Eu vi aqui, você fica em dúvida. Sabe quando você fala assim, será que vai dar certo? Vai dar. Por quê? Mas daí você... É legal a gente mostrar que se acontecer algum imprevisto, é mais fácil a gente corrigir aqui. E a gente testa aqui antes e avisa pro pessoal em casa. Eu vou olhando aqui a carne. Quer? Quer cortar a outra aqui pra quem, por exemplo... Ah, olha, se você... Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Se você... Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Você quer fazer o lombo? Muitas vezes o lombo fica ressecado. A gente fez desse jeito pra ele não ficar. Exato. Se você só quiser... Não tá errado você cortar o meio... Só. Exato. Né? E só rechear e embrulhar do mesmo jeito, também dá. Dá pra fazer um zigue-zague. Uma parte mais fina aqui e depois uma pra lá. E daí ele abre, ou dá pra fazer só no meio também, que fica legal. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Tá bonita essa peça, hein? É. Aqui, ó. Vai lá, Lucas. Pode ler. Não, só queria mencionar que o iogurte é uma delícia. Ah, é muito bom. Eu tô comendo ele até agora maravilhoso. Ué, passa, por favor. É... Aqui mais um pouquinho, ó. Tá lindo, Lucas. Ó, você vem cortando assim, ó. Aí quando chegar aqui no meio, ó. Daí vai pra lá. Ó. Ô, Rê, eu ia circular ele inteiro, porque eu acho que dá pra gente circular, mesmo ele sendo pequeno, ó. Acho que dá pra gente circular ele inteiro aqui, ó. Ah, legal. Não, tá ficando bonito, Edu. Você autoriza, não? Claro. Você confia, não? Vai ficar bem mais bonito que a minha. Hã? Vai ficar bem mais bonito que a minha, que as daqui eu rasguei, ó. Não, mas você confia, não? Confio bastante, Edu. Vai lá. Ó. Vamos fazer com capricho aqui, ó. No capricho! No capricho, ó. Ó. Eu acho mais fácil, eu aprendi, é... Deixando a peça na sua frente, indo de um lado só, fazendo as coisas. Mas eu acho mais fácil você ir girando. É... Confesso a vocês que... Depois que eu tive que começar a fazer as coisas com a outra mão, eu mudei meu jeito também de cozinhar. Então, eu acho que assim facilita mais. Pra quem não tem habilidade, ou pra quem precisa ter... É... Ó. Pra quem precisa ter... Esse lombinho aqui tava menor, ó. Tá vendo aqui, Lucas? Ó. Sim. Tá menor. Mas você consegue fazer do mesmo jeito, ó. Aí você vem... E enrola. E enrola aqui, ó. Você viu o truque do cheque. Tá? Valeu? Deu pra... Ó, Edu. Mesma parte aberta, ela dá uma selada. Porque tá amarrada e... Eu aconselho a selar, né? É isso. Agora a gente coloca na assadeira, né? Selamos todo o lombo. Ó, que demais. E ele fica tostadinho assim, porque a gente vai passar o papel alumínio. Vamos colocar pra assar. E essa cor, ela vai perder um pouquinho nesse vapor do forno, que vai criar dentro da assadeira. Ó. Ainda bem que você fez isso, tá? Ficou bonito, hein? Ficou bem bonito. Ficou bonito. Aquele que a gente cortou é um lombinho menor, né? Sim. Menor. É uma peça menor. Uma peça menor, mas bacana. Ó. Mas que você ensinou a fazer como render. Aqui eu vou só colocar uma manteiguinha. Aproveitar aqui, ó, que ele tá quentinho, ó. Pra ele ir mais úmido. Nossa, e fica gostosinho. Edu, por que você colocou essa manteiga? Eu vi ela ali em cima e tava... De bobeira. De bobeira. Sobrou do café. Mas, ó, vai dar uma umidade ao lombo aqui em cima também. Ó. Dentro, você não precisa se preocupar. Essa é uma coisa interessante. Lucas, tá atenção numa coisa que eu vou falar pra você e pra todo mundo. Quando a gente tem o lombo todo ele compacto, fechadinho e tal, ele pode ficar seco dentro, né? Principalmente, muitas vezes, a gente tempera antes e tal. Se você deixar ele marinando e tal, muda completamente. Essa é uma coisa. A outra questão é, você abrindo, você concorda que a gente colocou ali queijo, colocou principalmente o abacaxi? O abacaxi tem muita água, né? E ajuda a penetrar nas fibras da carne. Deixando um pouquinho mais úmido, então. Muito mais úmido. E macio também, né? Que o abacaxi tem essa função. O abacaxi tem que amaciar a carne. Correto. Nossa, aí vale a pena. Pra quem quiser fazer com outra fruta, pode fazer com maçã, mas deixa mais tempo na marinada com cachaça ou mesmo com suco de abacaxi, que fica macio também. Perfeito. Do dela. Aí, se a Cidinha tivesse que querer falar, pouquinho, Edu? Pouquinho? Ó, aí a gente vai colocar aqui, ó. Gengibre. Aí, podemos colocar aqui. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui, só pra não queimar. Vamos pegar um... Deixa eu pegar uma tijelinha aqui. Só pra misturar. Pro molho de soja não ficar muito, muito forte e tal, a gente pode diluir ele na água. Eu vou pôr a mesma quantidade, ó. Aqui tem 200 ml, é um vidrinho aquele de leite de coco. Se você quiser colocar meia xícara ou até uma xícara, pode. A mesma medida, você põe de água. Então, molho de soja e água. Aí, a gente dá uma misturadinha. Aqui, com amido de milho, ó. Uma colher de sopa basta rasa também. Luquinha, se você quiser ler, pode, porque eu tô misturando aqui, fique à vontade. A dona Marília Teixeira quer saber se a gente colocando queijo dentro do lombo, se não tira o sabor da carne. Não, pelo contrário. Combina com o abacaxi, combina com a carne. Eu acho que é uma junção muito boa. Eu lembrei, é que ele é um pouco mais consistente. Mas misturar um pouquinho de queijo coalho dá um sabor legal, combina com o lombo, né? Combina bastante. O queijo coalho pode ser em peças, como a gente costuma comer no mercado? Eu colocaria ralado, Lucas. É, porque ele é um queijo mais seco e eu misturaria com outro queijo. A mesma coisa se a gente fosse usar um queijo tipo parmesão, ou, perdão, é um queijo... Provolone? Provolone. Obrigado, Renato. Porque o provolone é mais salgado e ele não vai derreter com tanta facilidade. Então eu misturaria ele com... E fica bacana o sabor de misturar queijos também. Se tiver aí na sua geladeira, pode ralar, misturar os queijos e pôr pra rechear uma das carnes que a gente faz hoje aqui. Aqui, o suco de um limão. Você também colocou amido, Chef Edu? Coloquei amido. Amido. Quanto de amido? É uma colher de sopa rasa. 200 ml no começo de... Que tava na medida aqui, mas pode ser meia xícara, quem quiser, ou até uma xícara de água, uma xícara de molho de soja. A mesma proporção de molho de soja pra água. Como a quantidade do lombo é grande, você pode colocar tudo. Aqui, ó. Misturamos aqui. E aqui, esse é o molho que a gente tá fazendo, então. O molho pro nosso lombo. Aqui ele vai engrossar um pouquinho e depois a gente só coloca em cima dele. No final do programa, se tudo der certo, a gente tira esse lombo. Você vai ver que é bem legal. Ali você vai ver que daqui a pouco vai tá grossinho, não vai não, Rê? Rapidinho já chega no ponto. Ó, você de cara, vai lá porque você vai se surpreender. Aqui, ó. Misturamos aqui. E aqui, esse é o molho que a gente tá fazendo, então. O molho pro nosso lombo. Aqui ele vai engrossar um pouquinho e depois a gente só coloca em cima dele.